e boa tarde boa tarde comunidade de mamangap paraíba quero se inscreva aqui no meu canal no youtube ou bem o ricardo criança adulta ativa o sininho de ensinar que hoje eu vou falar o que é o céu o que é o céu vou mostrar para você um céu isso aqui ó e essa roça aqui bem gostosa o céu e é ricardo é quero peço a você mais uma vez se inscreva aqui no canal ou bem o ricardo criança adulta boa tarde comunidade de mamangap paraíba boa tarde criança homem bem eu vou comer e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi então gente se inscreva no canal ative o sininho de ensinar tchau e aí é essa varinha é do na porta é a porta muito ouvido já foi não ia botar assim tá aí e é não Obrigada, eu sou paixão Eu não sei